A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês pessoal? Sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria Gente, perdão aí a minha voz, tá? Que eu tô um pouco rouco, um pouco gripado Mas vamos lá, uma aulinha que vocês amam, que é folhinhas Eu vou fazer aqui aquela folhinha básica, que vocês adoram ela, ó Vou pegar vinho e vou fazer só ela com vinho e rosa bebê, vamos lá Tinta na ponta, pincel número 14, venho aqui, linha do meio E pego aqui esse excesso e vou jogando, ó, varrendo para a lateral Varrendo para a lateral, volto do outro lado, ó, tá? Volto do outro lado, fechando a folha, ó, fechando o desenho dela Com o excesso, eu vou varrer ao contrário, ó Você vai jogar para dentro, voltando, ó Para ficar esse ripadinho aqui, ó Tá vendo que eu chamo de ripadinho Então você vai fazer isso em todas elas E você vai ver que belezura Já curte aí, por favor Comenta, compartilha nos grupos de pintura Para estar ajudando o colega aqui, tá bom? Ó, já vou abrindo ela aqui e jogando Dando esse ripadinho, tá? É isso que faz a diferença, ó Aí do outro lado você volta Pode voltar reto Ou pode fazer vírgulas Eu vou fazer uma com vírgula a mais acima Para vocês verem qual fica melhor Ó, excesso Volto jogando Para Dentro Tá vendo? Vamos fazer um agora Com vírgula O folhinho é uma aulinha bem rápida Vocês vão amar E essa cor é o vinho, tá? Cor vinho Tinta na ponta Vamos pegar ela aqui Olha que simples E já fica lindo, né, gente? Puxo aqui ripando Fazendo o ripadinho E aqui eu posso fazer assim, gente Ó, ponta Vírgula Vírgula E vírgula Três vírgulas E excesso Para Dentro Puxo o excesso Para dentro Mesma coisa aqui na outra Ó, vamos lá Mais uma Linha do meio Essa é uma das folhas Que eu mais faço Gosto muito Fica linda, né, gente? Dá para você fazer ela Qualquer cor Tá bom? Deixa eu limpar aqui o dedo Qualquer cor E aí, gente? O que vocês estão achando Dessa belezura? Estou gostando? Quero ver os comentários aí De vocês, tá? Bastante comentário aí Para engajar o meu vídeo Olha lá Que simples, né? E agora, gente A gente vai pegar Vou limpar o pincel Na água Tá? Limpa ele bem Pega o rosa Agora Esse rosa Você vai fechar Esses espaços As lacunas Que ficaram Pego aqui no meio Ó E jogo para cima Encaixando Por isso que a gente Deixa ripadinho Porque ele volta Encaixando Ó Meio E aí vai encaixar Joga Para cima Para ir limpando E fazendo o encaixe Das solinhas Ó Volto aqui Volto aqui Volto Ó Deixando tudo limpinho Linha do meio Jogo encaixando Subindo E volto aqui Ó Vendo Jogando para baixo Jogando para baixo Três vírgulas Ou você pode fazer Também reta Tá Você pode fazer vírgula Ou vir aqui Ó Reto Pego aqui Ó Vem reto E joga Para baixo Fazendo o encaixe Olha aí gente Folhas Vinho Gostaram gente Desse estilo de folha Ó Puxei Tá feito aí As folhinhas Algo simples Espero que vocês tenham gostado Foi feito com o maior amor e carinho Tá bom gente Deus abençoe aí a todos vocês Tchau 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 Tchau